Olá, bom dia! Esta meditação é sobre a graça, a sabedoria e sobre a palavra. A palavra que sai da nossa boca. E hoje é o dia 28 de abril. E eu gostaria então de ler em Provérbios, capítulo 9, versos 7 a 9. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo o que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Interessante. Neste texto do capítulo 9, estamos falando da sabedoria que organizou um jantar maravilhoso. E que nos convida a esse jantar. Tudo está pronto. O sacrifício, os vinhos, tudo está preparado. Só precisamos entrar. E aqui ela continua, então, nesse texto sobre a sabedoria. E aqui vai falar sobre a palavra. Isso nos ajuda bastante porque a palavra aparece no tema das nossas meditações este ano. Então ele está dizendo aqui que não vale a pena repreender uma pessoa vaidosa. E se você é essa pessoa vaidosa, ninguém vai te repreender. Porque a gente, às vezes, se coloca só de um lado do espelho. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, nós somos essa pessoa. Não se deve repreender essa pessoa. Do outro lado, se você é uma pessoa sábia e se alguém te repreende, te ensina, você se torna ainda mais sábio. Porque você sabe ouvir. O próprio do sábio não é saber falar. É saber ouvir. Ouçam o que diz, então, já que é saber ouvir, o que diz Amós, capítulo 5, verso 13. Amós é um profeta que nós chamamos de profeta menor do Antigo Testamento. Não porque ele era pequeno, era anão. Mas é porque ele não escreveu tanto quanto Jeremias, Isaías e Ezequiel. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. O sábio, o prudente, não é quem sabe falar. Porque todo mundo pode falar. O prudente, o sábio, é aquele que se cala. Ele diz que os dias são maus. Esse texto tem muito mais de dois mil anos. Talvez dois mil e setecentos anos. Porque pensamos que Amós era contemporâneo de Isaías. E olha que interessante. Ele diz que é preciso se calar, porque os tempos são maus. Nós vivemos em dias, na época do Amós não havia internet, mas a gente vive em dias em que você fala a uma rapidez imensa, WhatsApp, Telegrama, Signal, Facebook, Instagram. Você fala a uma velocidade incrível e a sua palavra atravessa o planeta, não é mesmo? Mas grande parte do tempo que a gente fala é inútil. E só faz mal. É o que ele está dizendo, que o prudente guarda silêncio. Numa outra versão, na minha versão em francês, fala que o sábio se cala. Porque os dias são maus. Quando deveríamos falar? Paulo escreve a uma igreja que falava muito também, que até falava em línguas e falava mal dos outros. Era uma igreja extremamente dividida e complexa. A esta igreja complexa, que é a igreja de Coríntios, Paulo vai escrever na sua segunda carta, no capítulo 5, versos 18 e 19, ele vai dizer o seguinte. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra de reconciliação. Pôs em nós. Isso é graça. A palavra de reconciliação. Então, toda vez que a gente fala, a gente deveria falar a palavra de reconciliação. Cristo se tornou em nós, nessa mesma epístola de Paulo, talvez na primeira, Paulo vai dizer que Cristo se tornou sabedoria, justiça e redenção da parte de Deus e por nós. Ou seja, quando você tem Cristo, você tem a justificação, você tem a reconciliação, você tem a sabedoria e você tem a palavra, a palavra de reconciliação. Seja, então, um agente de reconciliação. E a maior parte do tempo, cala-se, 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 como diria o Kiko dos Chaves. É melhor se calar a maior parte do tempo e falar quando tivermos uma palavra de reconciliação. Que Deus te abençoe.